Olá pessoal, Romulo Almeida da EMA Mais Imobiliária. Hoje eu quero ter o prazer de apresentar a vocês uma casa espetacular em um dos melhores condomínios aqui do Recreio. Olha que casa linda, gente, contemporânea. Realmente é uma preciosidade dentro desse condomínio, que é o ArtLife. É um dos condomínios mais conhecidos aqui no Recreio. E é um condomínio que eu tenho certeza que você vai ter essa comunicação aqui, direta com o seu filho. Ela fica de frente para uma praça. Então tem toda essa área arborizada, que é um diferencial incrível para você ter, para você, para a sua família, para os seus filhos, para os seus visitantes. Isso é fantástico, gente. E essa casa aqui, eu quero apresentar a vocês essa área externa dela aqui, que ela tem cinco vagas de garagem. Isso mesmo, cinco vagas de garagem. São quatro suítes. Eu vou mostrar a vocês aqui em cada detalhe e tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá para eu conhecer essa casa. E é isso, pessoal. Estamos agora dentro dessa casa. Olha o tamanho dessa porta, gente. Muito grande e leve, né? Muito bonita. Realmente, fechamento super fácil. Aqui a gente já entra aqui com essa escada toda preta. Linda demais. Aqui ela trabalha muito com essas cores do branco, preto e cinza. Vocês vão perceber essa paleta de cores, que é uma paleta que dificilmente você erra, né? Porque realmente é uma combinação clássica e incrível. Uma mesa aqui de jantar. Vocês já percebem logo de oito lugares. Muito ampla. Percebe que tem bastante circulação aqui entre os ambientes. Já é integrada aqui com essa cozinha também. Toda em preto e branco. Móveis da Favo. Então, assim, é muita qualidade junto numa casa só. Então, realmente, eu fiquei encantado aqui de ver essa casa. Como ela ficou tão bonita. Tão incrível. E com essa possibilidade de integração da família inteira, né? Que eu sempre falo sobre isso e valorizo muito. Aqui a gente tem essa cristaleira. Coisa mais linda do mundo. Super delicada. E aqui, gente, é a continuação da sala. Já integrada na cozinha. E também integrando ali na área gourmet. No espaço gourmet que eu vou passar pra vocês também. Mas olha isso, gente. Que conforto. Que espaço que tem essa casa. Mostrando aqui pra vocês aqui. Aqui a gente tem um sofá, né? Ali a gente tem uma outra estação com outro sofá. Então, com isso, a gente consegue entender que a sala tá dividida em três ambientes. Mas, ao mesmo tempo, você daqui consegue ver a televisão. Você tá conversando com quem tá na sala de jantar. Com quem tá na cozinha. Com quem tá no espaço gourmet. Essa integração moderníssima que tem dentro dessa casa. Passando aqui por essa outra sala aqui, que é a sala de TV. Um super espaço também. Fantástico. Aqui com uma pintura de cimento queimado. Moderna também. Nós temos aqui embaixo ainda. Esse lavabo lindo. Moderno ao extremo, gente. Com esses revestimentos. De super bom gosto. Eu quero mostrar aqui a vocês. Que é aquela suíte que eu sempre falo sobre ela. De ter essa importância, né? De ter essa suíte aqui embaixo. Porque, com essa suíte aqui embaixo, você tem alguém pra receber. Um amigo, um vizinho. Ou alguém que possa participar e vir querer dormir aqui. Você não precisa que ele suba. Então, você consegue ter ele aqui embaixo, né? Então, tem essa facilidade de você poder receber sem ter que subir. Entrar na área íntima da casa. Aqui a gente tem mais uma mesa super elegante. De oito lugares. Sofás. As banquetas. Essa área aqui. Aquela área que a gente acaba reunindo, realmente, os amigos e a família. Com essa churrasqueira incrível. Esse espaço gourmet. Olha essa bancada, gente. Bancada seca. Bancada úmida. Incrível, gente. Realmente, casa foi muito bem trabalhada. Muito bem estruturada. Isso aqui eu também achei super interessante, ó. As folhas aqui também chegam todas pra um lado. Então, você acaba fazendo essa integração e esse vão livre gigantesco dentro da casa. Pra ter esse acesso, essa iluminação, essa ventilação. Que eu sou apaixonado por isso, né? Essa integração sempre me chama muita atenção. Aqui nós temos uma sauna, um banheiro que atende. Aqui esse espaço aqui, que acabou virando uma brinquedoteca. Que ficou muito legal. Botou aqui aquele emborrachado no chão. Com criança, né, gente? É muito legal. Aqui, a piscina também com um excelente tamanho. Toda em rijal. Toda decorada aqui com esses revestimentos incríveis. Desse lado, nós temos, interligada aqui a piscina, uma jacuzzi aqui, uma hidro. Vocês vão perceber que depois eu vou mostrar. Tem mais uma hidro no banheiro e mais uma mega hidro jacuzzi lá em cima no sótão. Que é a cereja do bolo. Que eu acho incrível. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E é isso. Esse é o primeiro pavimento da casa. E agora eu quero mostrar a vocês as suítes. A suíte master é linda, gente. Incrível. Grande. Vamos lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo. Chegando aqui no segundo pavimento da casa. A gente já chega nesse lobby aqui. Que acaba unindo também todas as suítes que eu vou mostrar a vocês. E ficou um espaço muito decorado. Muito bonito. E muito elegante, né? Aqui a gente também tem essa imagem aqui do segundo pavimento. Que você ainda vê a porta. A parte de vidro aqui que entra bastante iluminação natural. Os revestimentos. Ficou lindo, gente. Vamos conhecer agora aqui a suíte master da casa. Bastante espaço, gente. Olha o tamanho desse quarto, né? Aqui a gente está falando só do quarto. Ainda tem o closet, tem o banheiro. Incrível. Muito bom. Com uma cadeira, uma cama. Realmente ficou um excelente quarto. Muito espaço. Muito bonito mesmo, gente. Ele ainda tem essa varanda generosa. Muito generosa mesmo. Muito generosa mesmo. Com um excelente espaço que tu tem aqui. Essa vista toda aqui aberta. Por do sol. Acaba se pondo logo ali. Incrível. Muito bonito. Agora, voltando aqui para o quarto. Aqui, ó. Isso daqui a gente também não apresentou a vocês. Tem uma área de penteadeira. Muito bacana. TV. Como eu falei para vocês ali. Cama. Aqui no closet. A gente também tem um espaço bem amplo para cá. E aqui a gente também tem um excelente espaço de closet. Então, assim. Não tem problema em relação a espaço para closet. Muito grande aqui dentro da suíte master. Dentro do banheiro a gente tem aqui dois chuveiros. Uma hidro individual dentro do banheiro. Duas cubas. Perfeito, gente. Agora vamos para as próximas suítes. Vamos lá. Aqui a gente tem, nesse corredor aqui, um roupeiro para guardar edredom, toalha, tudo arrumadinho. Aqui a gente tem uma copa também muito legal com geladeira, micro-ondas. Fantástico. Mais uma suíte aqui, gente. Uma super bancada aqui de estudo. Para um adolescente, né? Aqui cama. Um bom espaço. Um excelente espaço de quarto. Também aqui, gente. Com closet. Você pode fechar aqui, mas um closet bem bacana. Um banheiro também muito espaçoso. Super decorado. Muito bonitinho. Bancada esculpida. Lindo, gente. Lindo mesmo. Banheiro. Incrível. Quarto muito bom. Excelente espaço. E aqui a gente vai para mais uma suíte. Essa outra suíte aqui está sendo usada como uma suíte de bebê. Então, está linda, gente. Toda rosinha. Está incrível, gente. Está incrível, gente. Muito bonita mesmo. Também super aconchegante, né? Quarto de bebê. Um bom espaço também. Com closet também. Um closet bem grande também. Um closet excelente. Então, tem muito espaço. E aqui o banheiro. Um banheiro também super agradável, confortável. Pia também esculpida. Gente, não tem o que falar. Casa muito bonitinha mesmo. E agora vamos lá em cima no sótão. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar a surpresa que eu vou mostrar a vocês. Vamos lá. Chegando aqui no terceiro pavimento, o sótão. Vou mostrar a vocês aqui os detalhes. A gente tem essa área externa bem grande e uma outra área externa do outro lado. Só que a gente está aqui nessa área coberta. Que é um cinema, uma sala de TV, de jogos. Aqui é um espaço que você pode fazer muitas coisas, né? Porque é bem grande, realmente bem grande. Hoje, aqui é bom para jogar um Playstation, bom para... Gente, um espaço que você pode colocar de acordo com a necessidade dos próximos moradores, da família, né? Mas um cinema aqui ficou realmente muito bacana. Aqui a gente tem um lavabo que vai atender. Então, você não tem a necessidade de sair daqui para nada. Uma adega. Ele colocou uma adega. Eu achei bem legal a ideia. Essa área externa aqui, que é uma área externa um pouco menor do que a outra, mas bem ampla também. Uma mesa aqui também bem bacana, de oito lugares. Churrasqueira nessa área. E agora eu quero mostrar a vocês o outro lado, que é a outra área descoberta, que é sensacional. Um espaço muito bacana. Aqui você tem essa vista linda, limpa, né? Com essa cadeia de montanhas que roda o recreio todinho aqui. E ele vai até a praia. Então, assim, é um diferencial do bairro. Mas que nessa casa você tem esse privilégio, gente, de ver essa cadeia de montanhas toda aqui, né? Incrível. Esse espaço aqui que você pode fazer uma festa, receber muita gente aqui em cima, porque realmente é muito amplo. Aqui nós temos essa jacuzzi aqui para sete lugares. Imagina, gente. Você está aqui brincando, se divertindo com a sua família, esperando o pôr do sol chegar. O pôr do sol fica bem ali. Então, você daqui, você olhando para lá, você consegue ver esse pôr do sol. Dá a volta aqui para a gente mostrar o visual. Vamos lá. Para a gente conseguir mostrar isso que eu estava vendo sozinho e eu quero que você tenha esse privilégio de ver. Imagina o sol se pondo ali, você dentro dessa jacuzzi com aquecimento. Gente, isso é fantástico, fantástico. E é isso, gente. Gente, eu quero agradecer mais uma vez por vocês estarem nos assistindo até esse momento. O canal está crescendo muito graças a vocês. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, nós vamos colocar todas as nossas mídias sociais aqui. Sigam, comentem, compartilhem. É isso que a gente pede. Coloca aqui, clica no sininho para poder ser informado de todas as vezes que a gente colocar vídeo novo no canal. Se inscrevam. Isso é muito importante para a gente. E cada dia que passa, a gente tenta fazer o melhor para vocês. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou o Romulo Almeida, da Imo Mais Imobiliária. Tchau, tchau, gente. Curtam esse visual aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.